Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver mais um vídeo que mostra a resistência da tela de Safira do iPhone 6. Tem também um vídeo que está gerando debate com a voz da Britney Spears. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Nessa semana já mostramos imagens impressionantes da resistência da tela de Safira do iPhone 6. E mais um vídeo foi feito agora da China e ele é mais impressionante ainda, olha só. Nessa gravação o display foi raspado com moeda, chave e estilete, foi martelado com e sem pregos, foi derrubado da altura de um ombro, dobrado com o peso de uma pessoa e também com um alicate e foi até queimado com um isqueiro, mas não aconteceu absolutamente nada. A única coisa que danificou a tela foi quando um carro atropelou o display. E já que o assunto é judiação de smartphones, olha só um Samsung Galaxy S4 Active que sobreviveu à ação de um cortador de grama. O dono desse aparelho conta que isso aconteceu quando ele estava fazendo suas tarefas cotidianas quando o smartphone caiu do bolso dele. Claro que foram feitos bons estragos na tela e algumas rachaduras apareceram também, mas o aparelho continuou totalmente funcional. Aparelhos da linha Active da Samsung são feitos justamente para resistirem a quedas e impactos que normalmente acabariam com um gadget convencional. Mesmo assim, não deixa de ser surpreendente que o aparelho resistiu às lâminas de um cortador de grama, né? Na China, um casal foi preso por vender um filho para comprar itens de jogos online. O casal contou a uma televisão local que vendeu o filho a mercadores de bebês e assumiu que o dinheiro seria usado para comprar itens virtuais dentro de jogos. E ainda mais impressionante é que essa não é a primeira criança vendida por esse casal. Eles afirmaram às autoridades que já haviam vendido um outro filho a comerciantes de crianças. O tráfico de seres humanos é um crime punível com a morte na China. Um vídeo que revela a voz da cantora Britney Spears sem o autotune vem gerando debate na internet. O vídeo traz uma versão da música Alien sem a interferência do autotune, que é aquela ferramenta bem famosa que afina a voz e melhora as gravações, deixa a voz praticamente sem falhas. É possível perceber que a voz dessa gravação está realmente desafinada e bem diferente do que se ouve nos álbuns. As piadas com a cantora foram tantas que o produtor da Britney Spears defendeu a cantora. Ele disse que esse áudio era parte do aquecimento vocal, ou seja, não era para valer, era para treinar as particularidades da faixa sem forçar a voz. O produtor também afirma que qualquer artista faz o mesmo antes de gravar uma música. Então ouve um pouquinho dessa gravação agora sem autotune. E agora ouve o mesmo trecho com autotune. Então, o que você acha dessa história de autotune e não usar autotune? Deixe aí a sua opinião na área dos comentários. Vamos encerrar esse Hoje no Tecmundo com duas recomendações de leituras bem bacanudas para você. A primeira é uma lista hilária com 10 sites mais antigos e sofríveis, com designs assim que parecem coisa do capeta mesmo. São páginas com texto rodando, gifs animados para todo lado, péssimas combinações de cores, enfim, são divertidíssimas para quem não acompanhou a internet antes do ano 2000. E a segunda recomendação de leitura é uma lista com 10 patentes estranhas registradas pela Google. como atualização em redes sociais usando quadrinhos, servidores alimentados por ondas do mar e um teclado virtual na palma da mão. Tá aí, são duas listas bem bacanas. Os links delas estão na descrição, assim como o link de tudo o que nós mostramos aqui. Clica neles, confere mais informações, mais detalhes. É isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.